Olá, fiotes! Feliz 2023 pra vocês, pra sua família, seus amigos, entes queridos, enfim, pra todo mundo. Que seja um ano repleto de alegria, paz, amor, sabor, energia do bem, mano. E que, claro, neste ano você viva pra detonar, fiotes. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2023 e é um prazer anunciar pra vocês o meu top 5 games do ano. Os 5 games que eu mais tô hypado, mais tô animado pra conhecer, trazer no canal, gameplay, dicas, análises e tudo mais, né? A gente sabe que existem muitos games do ano passado que foram movidos pra esse ano, entre outros que já, desde o início, já estavam planejados pra 2023. Então a gente tem aí uma baralhada de jogos pra poder cobrir, curtir, nos divertir juntos aqui no canal. E vai ser uma delícia, sem dúvida alguma. Separar 5, galera, não foi tarefa muito fácil, não. Mas se eu fosse colocar todos, né, que eu tô hypado, eu acho que o vídeo não ia ter fim tão cedo. Então a gente vai ser mais seleto aqui, tá? Conta com o seu like desde o início, compartilha o conteúdo com quem você acredita que possa gostar desse tema, deixe um comentário também, seja ele a respeito do que você viu no vídeo, se você gostou da minha lista, e se não gostou, qual seria a sua lista pra esse ano, é muito importante, tá? Por fim, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal pra começar o ano ajudando o Liu na linha de frente, recebendo vários benefícios no canal, que entre eles está aí o nosso grupo exclusivo, né, pra você tirar suas dúvidas comigo em tempo real, lives exclusivas só pra membros, entre outros benefícios que eu não vou falar aqui, mas entrando lá, você vai descobrir, beleza? Bora pro vídeo. Bom, eu vou começar citando ele que, obviamente, não poderia ficar de fora. Resident Evil 4 Remake. Eu sei que os remakes, né, de Resident Evil são bem controversos, dividem bastante as opiniões. Há quem gosta bastante, há quem não gosta, mas, cara, já que aqui a gente tá falando de mim, né, os meus pensamentos a respeito dos jogos desse ano, eu vou falar que sim, eu gostei do que eles têm feito, tá? Mesmo sabendo aí que o remake do 3, ele foi bem capado. Eu sou da opinião que se me diverte, tá valendo pra mim. E o Resident Evil 4, em específico, foi um dos jogos da série que eu mais joguei na vida, cara. O jogo, ele recebeu porte até pra micro-ondas, se você duvidar, tá ligado? Porque até hoje é um dos jogos mais curtidos, mais jogados, mais, é, extremados também, né, da franquia por muita gente dentro ou fora da própria comunidade de Resident Evil. É um queridinho, e sem ele a gente teria, não teria, né, muita coisa que nós temos hoje, principalmente no sentido câmera de games, né, a gente vê que foi um dos primeiros, se não o primeiro game que usou ali a câmera em cima do ombro, e depois deles, quantos games a gente teve nessa mesma pegada, seja ele combate, shooter, seja o que for, mano. Então, assim, por ter agregado bastante, e sem contar que tem uma história bacana, enfim, cara, Resident Evil 4 é um querido, e isso ninguém pode negar. Até minha esposa, que não é desse nosso mundo de games, né, ela sabe o que significa o Leon, né, e sim, ela também se irrita bastante com isso. Mas aqui, teremos o remake dessa obra, que vai trazer não só os gráficos atuais, né, agora na re-engine deles, como também algumas mecânicas novas, localização 100% brasileira, e já foi confirmado que não, eles não vão cortar coisas do game base, diferente do remake do 3, né. Então, assim, se eles manterem exatamente como o jogo original, localizado agora, gráficos da atualidade, pra mim, já é mais do que suficiente, já é mais que motivo pra chegar lá e jogar de novo, ou tô errado? Comenta aí. Resident Evil 4 Remake tem o seu lançamento previsto aí pro dia 24 de março, tá quase ali. Final Fantasy 16 não ia ficar de fora também na nossa lista, cara. Esse jogo tá prometendo muito, tanto graficamente como gameplay em si, né, e é quase impossível encontrar alguém que não esteja, no mínimo, curioso, né, pra conhecer, testar, ansioso, enfim. Independente de gostar ou não da franquia, é fato que quando você vê os trailers, cara, você fica com a mão coçando, pensando em como vai ser jogar isso aí. Eu, por exemplo, eu não sou um aficionado, um fanzaço de Final Fantasy e raramente eu termino um jogo da franquia, não vou mentir pra vocês não, tá? Mas eu seria desonesto, eu seria mentiroso se eu dissesse pra vocês que eu não tô de zóio gordo nesse novo título deles. Tudo tem me impressionado bastante desde o primeiro trailer e esse último trailer em questão, esse que vocês estão vendo aí, só serviu pra cravar em mim essa ideia de que sim, eu preciso jogar, eu preciso explorar esse game aqui no canal junto de vocês. Tá muito bonito, cara, os efeitos, o gameplay, é uma mistura de tanta coisa, cara, que às vezes quando os caras fazem aquela salada no gameplay, de mecânicas, tal, você fala, putz, mano, isso aí tá muito parecido com aquilo, com aquele outro, isso aqui, e o C não. Mas esse aqui, no caso, putz, mano, eu quero jogar, sabe? Instiga, então eu acho que vai ser legal. Final Fantasy XVI, ele tem o seu lançamento previsto pro dia 26 de junho. Diablo 4 preenche mais uma vaga do nosso top 5 que eu quero jogar em 2023, por ser, né, desde sempre aí um dos jogos mais viciantes que eu conheci. De todos os jogos que eu joguei na minha vida, Diablo 3, ele foi o único que conseguiu me desligar de maneira tão braba, galera, que eu não comia, eu não bebia, eu não dormia, eu não trabalhava direito, sério, meu. Eu vivia em prol do game na época, né? E aí, mano, eu tive que fazer algo muito drástico. A única solução que eu tive pra conseguir parar, né, de jogar, mano, parecia droga, velho, foi quebrar o disco. Não tô zoando, sério. Eu tive que quebrar o disco de Diablo 3 quando ele saiu pra conseguir parar de jogar e ter minha vida de volta, tá ligado? Eu tô até morrendo de medo que aconteça o mesmo com Diablo 4, mas agora, né, a gente já é mais adulto e tal, tem responsabilidades, então acho que talvez eu não me... não vou me forçar a não me prender tanto, mas é brabo. Eu espero que esse jogo, ele seja tão primoroso quanto o último, cara. Tudo nele parece bem feito, bem construído, a história bacana, né, como sempre. E se tudo der certo, a gente vai jogar muito aqui no canal, sim, tá? Só que, né, tendo um certo controle aí pra comer, tomar banho, né, cuidar da esposa, da casa. Diablo é complicado, mano. Bom, o jogo, ele tem a sua data de lançamento oficial pro dia 5 de junho. Fiquem de olho. Marvel Spider-Man 2, eu nem preciso falar que o hype tá nas alturas, né? Essa franquia, eu já posso chamar de franquia, né? Já tem o terceiro game aí. Ela, desde o início, desde o primeiro jogo, tem parado o mundo com a qualidade, não só no gameplay, como enredo, fotografia, mundo aberto, divertido, e mais uma porrada de coisa que a Insomniac entregou com primor. Hoje, se tem uma empresa que eu consigo confiar de olhos fechados pra fazer jogos de super-herói, mano, é a Insomniac, sério. E pensar que os caras têm nas mãos ainda o jogo do Wolverine, irmão. Senhor da glória. Eu não quero nem pensar muito, senão eu fico doido, cara. Mas o que a gente tem pra 2023, até o momento, né, está quase que certo aí que sim, é a sequência de Marvel e Spider-Man, que agora, ao que parece, a gente vai conseguir jogar não só com o Peter, como também com o Miles e contar, né, e ver, vivenciar a história que a gente quer ver desde o primeiro jogo. A simbiose, Ed Brock, Venom, né? E conhecendo a empresa, eu já posso esperar algo bem diferente e que, com certeza, vai ter um peso narrativo gigantesco. Teioso, só vem. O jogo, ele ainda não tem data oficial, né? Pelo menos, se eu estou olhando aqui, não vi nada. Mas eu acredito, ou ouvi uns burburinhos, não sei, que talvez fique aí pro segundo semestre do ano. Pra dar um chute mais certeiro, eu acho que setembro é o mês do jogo. Mas qualquer novidade, eu vou contar pra vocês. Se vocês souberem de outras coisas que eu não estou sabendo, que eu não vi, comenta aí, tá bom? Por fim, eu vou colocar aqui o Star Wars Jedi Survivor, por ser uma sequência que o seu primeiro game me surpreendeu demais. O jogo, né? O primeiro, embora curto, sem desmembramento, pô, mancada não colocar, né? E com algumas travas, tal, no gameplay, ele conseguiu, ainda assim, ser uma das melhores coisas. A surpresa pra mim, naquele ano, tá? Há muito tempo, eu senti a falta de um jogo Star Wars em terceira pessoa, single player, que abordasse um Jedi brabo. E aqui foi possível conhecer um personagem novo em sua ascensão, né? Aquele herói simples, de boa ali, inexperiente de início, que ao término tá super fodão, sabendo das coisas, e que você sonha com uma continuidade pra ele. Enfim, a continuidade, ela tá aqui, né? E eu tenho esperanças que o Survivor não só tenha um peso narrativo brabo, como também traga pra gente aí bastante novidade no gameplay, mais fluidez e uma porrada de cosméticos não pagos que a gente possa conseguir aí durante o gameplay. Se manter o mesmo esquema do primeiro jogo, mesmo sendo um jogo da EA, por incrível que pareça, a gente não vai ter microtransações. Mas como ainda não vimos o game, por hora, eu só tô aqui na torcida, né? Jedi Survivor tem a sua data de lançamento prevista pro dia 17 de março, tá logo ali. Como eu adoro surpresas, eu vou meter aqui um sexto game, tá? Como bônus, porque, embora eu não saiba muito sobre ele, embora seja muito cedo, na verdade, ele ficou no meu radar e eu não consigo mais me desligar do projeto. Banishers. Banishers, pelo que eu li, ele é um RPG de ação, né? Que foca aí no enredo, escolhas e consequências, tal. Bem parecido aí na pegada de The Witcher 3, pelo que eu pude entender. E eu já fiquei doido só por isso, né? A obra, né? O jogo, ele se passa em 1695 e conta a história de um casal de Banishers, né? Banidores aí, caçadores de fantasmas por nome Antea Duarte, o nome da mina, e Red Mac Wraith, olha aí o nome do cara. Durante uma missão que os dois estão fazendo ali e tal, a mina, Antea, né? Ela é ferida e acaba morrendo. Ela morre e se torna um espírito ali. Agora, os dois juntos, eles vão pra uma jornada, ela sendo espírito, ele continuando, né? Aí a jornada de caçador, pra resolver esse problema. Talvez trazer ela de volta, não sei, né? Não dá pra saber ainda. O próprio trailer já foi um puta plot quando eu vi que a mina que o cara tava trocando ideia no bar era sua esposa falecida e que naquele trecho pequenininho de gameplay ali deu também pra perceber que ela vai ser o elo entre o mundo dos vivos e o dos fantasmas pra guiar o cara na jornada. Mano, na moral, se pá de todos os games que eu citei aqui, por menos que ele tenha mostrado, cara, esse ainda é o meu maior hype. O jogo talvez não chegue, né? Em 2023, ele ainda não tem data nem nada, mas, né, como nada foi dito, ele tá entrando aqui na nossa lista, tá? E, galera, tem sim muito mais games que eu poderia ter mencionado, que eu tô hypado, mas como não dá pra falar muito, eu escolhi esses, tá bom? Se você tá assustado pelo motivo de eu não ter citado Assassin's Creed Mirage, né? É simples, galera. Eu não vi nada dele ainda. Nenhum gameplay, tá ligado? Nada, só imagens. Então, assim, óbvio que eu tô curioso pra saber mais sobre o game, mas por hora até eu ver algo mais concreto que imagens e um CG, o sentimento vai continuar esse, o de curiosidade, tá? Outros jogos como Dead Island 2, Street Fighter 6, Esquadrão Suicida, Silent Hill Remake, né? Atlas Fallen, Zelda... Mano, eles merecem sim uma menção honrosa aqui, e eu não tenho dúvida de que todos eles vão ser jogão, tá bom? Mas eu quero saber a sua opinião, quais são os seus jogos mais esperados pra 2023. Mais uma vez, encerro desejando pra vocês um 2023 recheado de jogos maravilhosos, experiências incríveis, e que por fim, repito, vocês vivam esse ano pra detonar, tá bom? Um beijo no coração, um sucesso, até a próxima, se Deus quiser, valeu gente! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti